Música Para pra ver, baby, que hora é só Ouvi bater teu coração quando cê ouve o meu voo E isso não é pra nós Lembra desses ensóis Tira esse pé do chão, porque Você gostou da emoção E não sabe dizer Então lembra pra mim e diz Se você tá feliz Eu sei que não, mas eu posso te fazer sentir Um copo de tinta Jogo nessa pique Esquece ele e ele iria pra mim Vem pra meu suíte Se quiser congela o pulso dessa baby numa noite Eu vou jogar ela em cima do capô do couro Se quiser pode descendo, eu tô na porta do seu hotel Eu aposto um copo que eu te ganho tipo pouco Garota, cê fica linda vestindo Dolce & Gabbana Gasta muita grana que esse mundo tá acabando E eu tô me convençando que eu me perdi em as cabanas Essas correntes me prendem e você tá me feitando Joga de mim e eu me perco nesse drink Visto bom, man, que combina com a metin Acende o raio chique, perfuma suíte Tá tudo bem, nós deixa isso bem quente Fuma, se evapora, o clima fica slow, low Ela rebolando, eu fico tipo uou, uou, uou Parece até firme essa vivência de show Tenho que correr, baby, se não perco o voo Joga jimbinho e eu me perco nesse drink Visto bom, man, que combina com a metin Acende o raio chique, perfuma suíte Tá tudo bem, nós deixa isso bem quente Então hoje que eu te amo Esse beck e depois eu bolo mais É o cheiro de hachiche que tá perfumando anás Ela me quer porque sabe quem sou eu Pois ela ganha a bolsa da Chanel Mas o irmãozinho nem é seu Tô bonitão, usando o Louis Vuitton Ela não quer mais essas drogas, ela só quer marrom Tá se gabando com as amigas porque é fã do meu som Ela ficou apaixonada quando ouviu o relaxão Agora tô famosão Se eu for no shopping, eu compro essas gifes, eu chamo atenção Deixo ela impressionada, eu paro Multidão Dentro do meu quarto, ela me mata De batom Se der alguém bem especial, uma menina mal Tente a vibe, sente esse extra Aqui não tem nada mal Tudo tão surreal Ela morre ciganinha, não tem um igreja Joga jimbinho e eu me perco nesse drink Visto bom, man, que combina com a metin Sente o rádio que perfuma suíte Tá tudo bem, não existe isso bem quente Como se evapora, o clima fica slow E ela rebola, eu não fico tipo uou Parece outro filme, essa vivência de chão Tenho que correr, ver se não pico no valor Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança Que apresentaremos a TV A comprometimento de áudio Música 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 Obrigado.